Solta o som Não chore, não pense Eu estou aqui E daqui não saio sem te ver Hoje eu sei o que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu vou compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De desprez e agonia Desta vida que passei Hoje eu sei o que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu vou compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei De tristeza e agonia E sem você Desta vida que passei Desta vida que passei